Vamos lá Quanto lhe prestou? Ele não queria ter que esse e não me interesse. Não, porque se você não me interesse prestar? Isso vai ficar relaxado. Por isso eu digo que vocês pagam o interesse, então tem que falar aqui. Aqui tem uma plataforma de apoio. E 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 aqui tem um ponto de apoio. E aí E aí E aí E aí . 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 E esse só está aí e põe. Ele está tendo aqui. Este é o bolsillo. Cada vez que me agacha algo, ele não se explica por os lados. E esse foi também, esse que cortou assim. Porque o metia aqui, um agachando assim, como que o ia cortando. O que houve aqui foi? O que houve aqui foi? O que houve aqui? Estou aqui, um esteric بنito. Desde ojakim se acertou. Se突era-se, o que foi? A? O que foi? A? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL